Olá meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde abençoada a todos. Bem, vou ler aqui uma passagem do livro de Apocalipse, na pílula 5, e o título da mensagem que diz assim, O livro selado com sete selos, somente o cordeiro é digno de abrigo. E vi na destra do que estava azotado, sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, gradando com grande voz, Quem é digno de abrir o livro e de desatar o selo, os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, que ninguém fora, achado, digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me, um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Amém? Essa é a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, que eu trouxe hoje, essa tarde, para todos os corações. Que Deus venha guardar, debaixo das suas asas, cada família, cada criança, cada ser humano que vive nesta terra. Que a grande misericórdia do nosso Deus venha alcançar cada família, cada vida, cada tribo, cada nação que vive em cima desta terra. Amém?